Se eu te perguntasse, você é uma pessoa boa? O que você me responderia? A melhor forma de responder esta pergunta é questionar qual o referencial de bondade que está sendo usado. Por exemplo, se você se comparar com um terrorista que matou centenas de pessoas em um atentado suicida, aí você pode se achar uma pessoa boa. Porém, se você se colocar ao lado de Madre Teresa, que dedicou toda a sua vida a dar abrigo às pessoas pobres de Calcutá, que sofriam de tuberculose, desinteria e tétano, as quais nem os hospitais queriam atender, aí talvez você já não se ache tão bom assim. A grande questão é que sempre nos medimos a partir de um referencial. Quem busca referenciais pequenos se achará grande. Quem se compara com referenciais altos se sentirá pequeno. Na vida espiritual, a regra é a mesma. Muitas pessoas se acham boas e santas, porque só se comparam com quem está abaixo delas. Tal postura é até certo ponto confortável, mas é perigosa, pois leva ao orgulho, o qual é o pai de todos os pecados. Nos tempos de Jesus, um fariseu e um publicano foram orar na igreja. Jesus ouviu a oração de cada um e as comparou. No capítulo 18 de Lucas, encontramos tal história. A partir do verso 11 lemos. O fariseu posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma. Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano estava em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, Ó Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Perceba que o fariseu que baseava sua religião em ficar olhando para outros homens, estava perdido em seu mundo de orgulho. Por outro lado, o publicano que aprendera a olhar para Deus, sabia que era pequeno diante da grandeza de seu Salvador. Porém, apesar de sua pequenez, ele estava justificado. E você, para onde tem olhado? Quem é o seu parâmetro? Em quem você está se inspirando? Vem estudar medicina aqui!